Está na hora de fechar a cortina! Vamos bater palmas unidos e gritar O rá, rá, rá pro foguetinho O nosso convidado especial Vamos aplaudir você! Vem louco! Vem louco! Agora, bata palmas, bata palmas! Vamos dar um grande viva pro artista de hoje Galdi! Galdi! Que o compositor da música que a gente tocou Johan Strauss! Johan Strauss! É! Johan Strauss! E agora vem a música do dia Valsa do Danube e o Azul Até a próxima missão!